Netinho, Netinho Brito A minha vida anda muito dividida Estou vivendo uma história mal resolvida Vivo aqui pensando em ti Mas estou com a outra aqui O que fazer pra ter você perto de mim? A nossa vida anda muito complicada Vamos resolver as coisas Mas até agora nada Nada O que eu tenho que fazer agora É ficar pensando em ti Em toda madrugada Eu sei que um dia as coisas Estou aqui pensando em você E você aí pensando em mim A nossa vida anda muito complicada Vamos resolver as coisas Mas até agora nada Nada O que eu tenho que fazer agora É ficar pensando em ti Em toda madrugada Eu sei que um dia as coisas vão se resolver Se você vier Se você vier ficar comigo Te prometo ser um bom marido E feliz assim vamos viver Meu amor Meu amor Por que que as coisas têm que ser assim? Eu aqui pensando em você E você aí pensando em mim Eu aqui pensando em você E você aí pensando em mim E você aí pensando em mim Né Tinho, Né Tinho Brito O teu choro é mentiroso Não vou te perdoar Depois do que me fez E agora quer voltar Você apostou no cara errado Que só te fez chorar Não te quero outra vez Depois do que me fez Vai chorar as mágoas que eu já chorei E vai pagar dobrado Por ter me trocado Por um cara que te usou E deixou de lado Você apostou no cara errado Que só te fez chorar Não te quero outra vez Não te quero outra vez Depois do que me fez Depois do que me fez Vai chorar as mágoas que eu já chorei E vai pagar dobrado Por ter me trocado Por um cara que te usou E deixou de lado Né Tinho, Né Tinho Brito Lembro do primeiro beijo Dos momentos de amor Lembro das promessas feitas Que com o tempo se acabou Sonhava em casa contigo Tinha planos pra nós dois O destino me levou pra longe E sozinho hoje eu estou Queria poder não acreditar Que está nos braços de outro alguém Um dia Deus ia abençoar Esse amor que igual não tem Você sempre teve em meus sonhos Sempre morou no meu coração Hoje vive um outra história E eu numa triste solidão Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca Seu sabor Queria poder não acreditar Que está nos braços de outro alguém Um dia Deus ia abençoar Um dia Deus ia abençoar Esse amor que igual não tem Você sempre teve em meus sonhos Sempre morou no meu coração Hoje vive um outra história Eu numa triste solidão Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Sei que pra sempre te amarei Sei que ainda existe amor Sei que ainda existe amor No quarto ainda tem seu cheiro Na minha boca seu sabor Sei que ainda tem seu cheiro Eu não sei se que ainda tem seu cheiro